Então pessoal, eu achei essa pedra aqui conforme eu estava mexendo na minha areia, vou fazer acabamento aqui nas paredes, tipo assim, e achei essa pedra na areia e guardei ela. Ela aqui, eu passei a serra, fiz de tudo e eu vi que ela tem um brilho de arco-íris totalmente diferente de umas pedras comuns. Então, vou mostrar para vocês, ela reflete um brilho bem na ponta dela aqui, bem na ponta dela ela reflete um brilho totalmente igual um arco-íris. Não sei se dá para vocês verem, mas é um brilho bacana. Olha lá, um brilho tipo de um arco-íris, que é azul, rosa, vermelho, é um arco-íris bem no brilho que brota dentro dela. Eu fiz um teste com um aparelho, ele apitou, certo, e tentei serrar ela, não consegui. Ficou a ponta, um monte de pó da serra de aço. E essa pedra é muito bonita, eu gostaria de saber se vocês conseguem descobrir para mim se ela é uma pedra que nós achamos que seja, muito resistente, grande. Ela reflete uns brilhos dentro dela, está bruta e ela, diferente de qualquer outra pedra que eu já vi, nunca vi uma pedra brotar um fecho de brilhos colorido assim, igual um arco-íris. Fica aí para vocês verem, é igual um, brota uma cor igual a de um arco-íris. Eu acho muito bonita, né, a cor que ela brota, colorida. Então fica aí, vocês me dizerem se é um diamante ou não é. Fica aí para vocês postarem. Curtir aí no YouTube. Ok, pessoal?